Olá, irmão, Deus te abençoe nesta grande oportunidade que Deus nos concede de mais uma vez chegar até você para compartilhar o pão de hoje e assim nós podermos crescer na graça, na fé, no conhecimento de Jesus Cristo. Nós, nesta feita, queremos compartilhar convosco a necessidade da revelação, compartilhar convosco o quanto nós necessitamos da revelação, meditar nesses pequenos minutos, algo muito importante para nós, porque somente por revelação divina podemos conhecer a Deus e os seus mistérios. Não há outra forma de adquirir este conhecimento. A grande confusão religiosa que encontramos atualmente no mundo, veja, tem sido o resultado do esforço do homem ao tratar de entender os mistérios de Deus. Veja, quanto mais o homem procura a Deus, quanto mais o homem tenta conhecer a Deus pelo intelecto próprio, veja, aquilo se torna uma confusão, uma Babilônia. Veja, o que é denominação? O que é sistema organizado? É o homem tentando fazer algo para chegar até Deus. É o homem com seu esforço próprio, se esforçando, trabalhando para adquirir uma proximidade com Deus, para adquirir uma comunhão perfeita com Deus. Mas veja, o homem não pode chegar a entender os mistérios de Deus por meio de métodos humanos, por meio de programas humanos, porém somente por revelação divina podemos conhecer com exatidão a verdade de Deus para o presente, para o dia que estamos vivendo. Ó irmão, um bom exemplo disso é o caso de Pedro. Veja, enquanto os outros discípulos, eles estavam se referindo ao Senhor. Eles estavam com várias opiniões. Os homens tinham opiniões diferentes acerca de Jesus. E Jesus queria saber qual era a opinião de Pedro. E Pedro respondeu e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja, e Jesus se volta para Pedro. Ó irmão, eu espero que essa mesma unção, essa mesma revelação caia sobre o seu coração para que você possa, para que nós possamos ser bem-aventurados, porque bem-aventurado quer dizer abençoado. E Jesus respondendo, disse para Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não tu revelou carne e sangue, mas meu Pai que está no céu, Mateus 16, 17. Veja, irmão, que coisa maravilhosa. É olhar para as Escrituras e ver que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja, Pedro não obteve esta bem-aventurança pela capacidade intelectual. Ó irmão, nós não podemos pela nossa capacidade ou por qualquer outro meio humano, mas por revelação. Quando Deus vem e se revela a nós, quando aquilo vem ao coração, porque se temos que saber algo acerca de Deus, não nos pode vir pelos meios naturais. Pedro nunca teria aprendido isso num seminário ou numa escola, porque mais ninguém poderia ensinar a ele. Jesus disse, o meu Pai que está no céu, porque a mente humana, ela não pode entender os mistérios de Deus, a menos que Deus o revele, a menos que o Espírito Santo desça, a menos que o Espírito Santo se compadeça do homem e abra os seus olhos, abra os mistérios para ele. Veja, Pedro teve uma grande revelação. Ali estava Jesus, Deus em carne humana, mas ele teve a revelação que Jesus era aquele verbo que tinha feito esse carne. Ele era o verbo, ele era aquele Deus de Gênesis, ele era aquele Deus do princípio, ele era aquele Deus que fez o mundo, ele era aquele Deus que agora estava materializado num tabernáculo humano. E sendo Pedro um homem ignorante, um rude pescador, qual foi a diferença entre ele e os grandes líderes do dia? Qual foi a diferença? Veja, os líderes do dia, eles não podiam fazer tal declaração, eles tinham ido para as escolas, eles tinham aprendido coisas nos seminários, mas eles não podiam declarar. Veja, o que permitiu? Qual foi a diferença entre Pedro e os líderes religiosos? A diferença foi que Pedro recebeu a revelação de Deus. Deus desceu a ele, revelou a ele quem era Jesus Cristo. E quando a pessoa tem recebido em sua alma a revelação de Deus, ó irmão, então ele se converte num crente completamente diferente dos demais. Ele é uma águia, ele é um cordeiro, ele é uma pomba, ele tem esses atributos, ele tem essas naturezas nele, ele tem asas para subir como águias, ele tem a natureza de uma pomba, ele tem olhos de águia, ele tem a natureza de um cordeiro, aquele homem que recebe a revelação, porque a revelação de Jesus Cristo, a revelação pessoal de Jesus Cristo é o que muda o homem, é o que transforma o homem, pois o verdadeiro crente, ele não conhece as coisas de Deus por conjecturas, nem por imaginações, mas por uma convicção que lhe foi dada e isso tem que vir do alto, isso é algo inexplicável, isso é algo que a ciência não pode explicar, os teólogos não podem explicar e isso produz na sua vida um genuíno convencimento de que lhe permite estar seguro de ter recebido a verdade de Deus. Oh, que coisa maravilhosa, é a segurança nos dias que nós estamos vivendo, entendemos que os dias que estamos vivendo são os mesmos dias que Jesus viveu, dias onde tinha religiosos, lá havia os fariseus, lá havia os escribas, eles foram chamados para ensinar o povo, mas eles não souberam quem era Jesus. Jesus, veja, o mesmo acontece hoje, escribas, fariseus, religiosos, teólogos, mas eles não sabem quem é Jesus, eles aceitam o nome de Jesus para tantas coisas, eles querem prosperidade em nome de Jesus, eles querem fazer coisas em nome de Jesus, mas não sabem quem é Jesus, não tem a revelação de quem é Jesus Cristo, antes eles confundiram Jesus, os fariseus do dia, os escribas do dia, eles o confundiram e o chamaram de Beuzebú, mas este homem comum, Pedro, naquele precioso momento, ele soube que estava na presença de Cristo. Oh, irmão, somente por eleição um homem pode olhar para Jesus e dizer que ele é o Cristo, que ele é o ungido, a palavra feita a carne, porque ele recebeu a revelação de Deus, veja, os escribas, os fariseus, os teólogos, os homens entendidos, eles passaram por alto, mas Pedro, um homem que não tinha estudo, que não tinha conhecimento, que não tinha letra, mas ele teve revelação e esta revelação não tem nada a ver com a educação, nem com o nível intelectual do indivíduo, é mais, é mais do que isso, é algo diferente e depende da eleição divina. Oh, irmão, a revelação pôs Pedro por cima de todos aqueles estudiosos e sábios e hoje a revelação coloca todo verdadeiro crente, por humilde que eles sejam, por simples que eles sejam, numa posição espiritual muito elevada, com respeito às demais pessoas. Oh, se você recebeu a revelação, não se sinta o menor, não se sinta desprezado, muito embora o mundo te critique, o mundo zogue de ti, o mundo te chame de falso, o mundo te chame de Beuzebú, oh, irmão, Jesus foi chamado de Beuzebú, ele foi desprezado, ele foi rejeitado, ele foi chamado de um bastardo, oh, irmão, mas ali estava Deus em carne humana, nascendo numa manjedoura e assim os filhos de Deus estão rejeitados, porque eles carregam o mesmo Cristo em seu coração, em forma de palavra, tem Cristo encoberto no coração e por certo, se você tem Cristo, se você tem a palavra, você será rejeitado, você será desprezado, mas isso não te diminui diante de Deus, você é colocado numa posição acima dos teólogos, acima dos sábios, acima dos entendidos, oh, irmão, quando Caim e Abel trouxeram suas ofertas a Deus, Caim trouxe do fruto da terra, veja, Abel trouxe um cordeirinho, Deus se agradou da oferta de Abel, mas não atentou a de Caim e da sua oferta. Qual foi a diferença entre os dois? O que levou os dois a prestarem cultos diferentes? A mesma Bíblia responde, pela fé, oh, fé ou a revelação? Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, oh, aleluias, Hebreus 11, 4. Veja, se você pode ver claramente que Caim obrou conforme as ideias e parecer, enquanto Abel, por revelação, por entendimento, foi Deus que deu a ele revelação, que não era frutas, que não era melancias, que não era melões, que não era melancias e frutos da terra, mas sim derramamento de sangue. E quando ele obteu aquela revelação por Deus, dada por Deus a ele, então Deus se agradou, era um cordeiro, era o sangue de Deus, que seria derramado lá na frente. E através daquele cordeirinho, Abel, com revelação, estava apontando para Jesus, quando ele chegasse e João o dissesse, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja, tudo aquilo que fazemos tem que estar de acordo com a Bíblia, tem que estar debaixo da revelação, tem que receber de Deus. Veja, não se encontra isso em um seminário, mas Deus tem que revelar a você, então peça a Deus, Senhor revela-me, mostra-me, mostra-me, mostra-me mais, eu quero ouvir mais sobre esse Deus, eu quero conhecê-lo, eu quero ter intimidade, eu quero realmente ter o batismo com o Espírito Santo. E quando você recebe essa revelação, oh, é o próprio Deus te trazendo para perto dele, é o próprio Deus, por eleição, te trazendo para esse estágio, para esse ponto, para te amadurecer, para o arrebatamento. Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus, você receba isso na sua vida e leve para frente, compartilhe com um amigo, com um irmão, em nome de Jesus. Amém.